Agora fala do rádio. Você está na rádio comercial, a partir das 8h? Das 8h às 11h da manhã, de segunda a sexta e das 8h às 11h30 aos sábados. Você coloca isso na música, 1440M. Você sabe que a rádio comercial é a rádio de Prudente mais acessada na internet, aliás, regional. A comercial transmite também, né? Transmite, já tem o aplicativo, transmite através do site, né? Então, as duas emissoras que tem mais audiência em Presente Prudente, audiência regional, inclusive, tem todas as áreas da região na internet, é a rádio comercial e a 98FM, né? A gente tem os dados aí direto. Então, para você ver, uma rádio AM, hoje, muitas pessoas já não têm o rádio AM em casa, já não têm condições de ouvir o rádio AM, até pela questão hoje da qualidade de áudio, muitas interferências, né? Mas optaram, e eu vi através do aplicativo, através da internet, até um fato muito interessante, assim que eu entrei na rádio comercial, há um tempo atrás, agora, vou fazer um ano agora, né? Na manhã. Teve um dia que nós, dois dias... Você já trabalhou na comercial? Já trabalhei há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Depois eu fui embora de Prudente, vai fazer um ano agora. Fazer um ano. E nós ficamos dois dias fora do ar pelo problema do transmissor. É. Dois dias fora do ar. Sabe o que aconteceu na rádio? Nós continuamos fazendo a programação normal. Pela internet? Pela internet. E o que foi muito interessante, foram os nossos ouvintes ligando insistentemente na rádio. A gente não dava conta de atender tantos telefones, de como se baixava o aplicativo para poder continuar o vídeo da rádio. Embora a gente tenha um fato negativo, que foi a questão do transmissor, a gente teve um fato super positivo desse ouvinte. A finalização que ele tem com a rádio é uma outra alternativa. Uma outra forma. Uma outra forma. Continuar ouvindo a rádio. Isso. Isso. Você estava falando de música, né? Também é um conteúdo de rádio. Às vezes a gente ouve assim, muita gente fala assim, ah, porque o rádio musical vai acabar. Ou porque o rádio... Não, você tem para tudo. Não, para tudo vai acabar, né? Né? Não, quando a gente fala, por exemplo, de plataformas, Deezer, Spotify, que nós amamos, né? Sim. Normalmente o ensino de música que a gente gosta, né? Que dificilmente as emissoras focam. Aqui não toca, né? É, é isso. Quer dizer, em várias cidades assim, não toca. Então, quer dizer, o Spotify e o Deezer são ferramentas fundamentais, fantásticas para a gente. Mas ele vai substituir o quê? O CD. Sim. O disco. E não o rádio, propriamente. Exato. É, até porque o Spotify ou qualquer outra plataforma... Não tem esse bate-papo aqui. Não tem bate-papo e outra, é previsível. É igual você gravava o CD, você gravava o pendrive. A primeira vez que você tocava o pendrive era muito legal. A segunda vez já era um saco. Você já sabia a sequência. Exato. Você já sabia quais as músicas que poderiam vir, mesmo se você deixasse no aleatório, né? E no Spotify é uma coisa. É apenas um playlist. É, e o rádio não. O rádio você é surpreendido. O autor, o programador, ele te surpreende. Ele coloca uma música e fala, Poxa, essa música aí, hoje nós tocamos uma música de moito, né? É. A rádio Arrima, você tem predominantemente um público mais adulto. Né? E eu coloquei em vez, o rádio, lá atrás, olha o amor. Olha o amor. Olha o amor. Olha o amor. É. Olha o amor. E o pessoal começou a ligar. Pô, que legal. A gente dançava de passinho assim, né? Assim, não é? É assim. A gente dançava de passinhos e tal, né? Então, quer dizer, são pessoas que viraram pais, já muitos viraram avós, né? E, de repente, você pega lá no fundo uma música como essa, né? E as pessoas falam, Puxa vida, que legal. Talvez você, com uma ferramenta, uma plataforma, você não fosse buscar essa música. Nem lembrava da existência dessa música, né? Sim. Então, o rádio, ele tem essas características. E, como é muito legal, por exemplo, a gente que gosta, por exemplo, de rock. Pô, é muito gostoso você fazer uma sequência de rock para ouvir. Mas é mais gostoso quando você tem um loutor que fala assim, ó, essa banda é de tanto, pô, o vocalista fez isso, isso e aquilo. Ele é um curador da programação. Você quer informação? Você quer informação? Claro, você quer só. Claro, 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 claro. Com certeza, né? E o rádio, ele tem essa característica. É. Pelo menos deveria ter. De trazer informação para você. Pelo menos deveria ter. Essa preocupação com o ouvinte, de levar essa informação. Tchau, tchau. Oi, o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.